Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para tudo Para tudo Para tudo Nossa Para tudo Para tudo Meu Deus do céu Vocês estão prontos pra ver um conteúdo absurdo Mano Eu não tô de sacanagem IAP, IAP Movimentação na zona de perigo Tudo certo Tô de olho E... Quem é esse cara aí? Esse daí É o Avestruz Tem certeza que lugar é esse? Nesse buraco? Esse é o endereço que ele passou Foca que tem um carro chegando E esses dois aí? Quem são? O menor é o cachorro E o maiorzão aí É o urso E lá vem ele Hã? Este aí com cara de sonso? Não se engana não Que esse daí é o pior de todos O pavão E aí? Eles estão quase tudo aqui Eu vou agir Cala, espera O tigre ainda não... O cara vem me falar essa Caralho E aí, e aí? Tá perdido, garotinho? Relaxa, eu só tenho uma mensagem pra vocês De quem? Posso saber? Na polícia Tá na cara que ele é um tira O papo é esse? Segura a onda, rapaziada Ele tá comigo Então é aqui que você se esconde do galego, né tigre? Segui uma proposta pros meus meninos Aqui é a rivalry Bora pro major, rapaziada Bora Bora Forte, né velho? Muito, muito forte, velho What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know